Gente, eu vou fazer um babado de filmes favoritos aqui, depois eu não vou poder mudar a ordem, o que vai aparecer eu vou botar no top 5 Acho que assim funciona Veio dois que eu nunca vi, e aí eu tirei tudo e tô fingindo que nada aconteceu Oh, eu nunca vi nada disso Aladdin, tá Tá, é... Cinco Agora vai certo, agora cinco Eu gosto muito, mas eu tô com medo do que vai vir por aí Tem muito filme que eu gosto demais, mais do que Aladdin Eu gosto mais do LiveX Ai O que foi LiveX? Ai, eu amo esse filme É, três Três, porque eu tô com medo também do que vai vir Frozen 2 Porque vai vir por aí, mas eu gosto muito, se não vir um filme que eu gosto mais Frozen 2 Ai, eu gosto muito também Mas pra botar em quarto lugar, eu gosto muito Mas eu tô com medo de vir animações que eu gosto mais Só tem três lugares, eu vou botar no quarto Muppets, gente, eu amo esse filme Muppets Cara, eu falo, falo não do filme, você pergunta qual Porra, eu podia ter colocado o Alice do Charles de Maravilhas antes Fica em segundo, Muppets Pode ser! Amo, amo muito O primeiro lugar ficou em canto Inclusive eu obriguei o Lucas a ver comigo E aí Obrigado.